Olha só, o governo do estado de Mato Grosso do Sul divulgou o mapa do feminicídio. Mais de 500 ocorrências de tentativas e fatos consumados no estado foram registrados desde 2015. Números alarmantes. Quem tem mais informações é a Thais Sintra. 190. Coincidência ou não, esse é o número de feminicídios registrados aqui em Mato Grosso do Sul de 2015 até o momento. Os dados foram divulgados em uma live realizada pela Secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulher nesta terça-feira. 87,5% das vítimas de feminicídio no ano passado não tinham a medida protetiva que afasta o agressor da vítima. Segundo o Luciana Zambuja, que é subsecretária de Políticas Públicas para Mulher, a data foi criada no dia 1º de junho de 2015, marcando a morte de Isis Caroline de apenas 21 anos. Ela foi brutalmente assassinada na época. Esse foi o primeiro caso, inclusive, de feminicídio tipificado aqui no estado. Ela ressaltou que nos 40 casos ocorridos em 2020, o agressor agiu movido a ciúmes porque não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Só nos primeiros cinco meses desse ano, 10 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, fico alerta. Durante toda a semana, lives e atividades estarão sendo realizadas pelo governo do estado e pelos municípios também para tentar combater essa questão do feminicídio aqui em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul